Fala galera, tudo bem? Meu nome é André Arantes, eu sou professor de Educação Física do Uniceu. Eu estou aqui hoje para dar dicas sobre atividade física para vocês aqui, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios. Então galera, a primeira atividade que a gente vai fazer é a atividade aeróbia. Para a atividade aeróbia, eu escolhi a bicicleta, a bicicleta estacionária, que é isso que vocês estão vendo aqui. Mas se você não tiver a bicicleta estacionária, você pode pular corda, você pode correr aí no corredor da tua casa, você pode subir e descer degrau, que está valendo a mesma coisa. O que a gente vai procurar é fazer de 10 a 15 minutos de atividade leve, de leve a moderada, principalmente começando leve, tá legal? Para ir aquecendo e trabalhando um pouco do aeróbio também. Mas como é que eu vou saber medir a intensidade? Você vai pensar em uma escala de 0 a 10 e vai procurar ficar entre 5 e 6, vai começar em 5 de intensidade e terminar em 6. Tá legal? Então vamos nessa. Vem comigo! Bom, acabamos essa atividade. Atividade tranquila só para levantar um pouco da frequência cardíaca e se preparar para o segundo round. Nos vemos daqui a pouco. Fala galera! Agora que a gente já está aquecido, a gente vai fazer a parte de força. Tá legal? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer é flexão. Depois que vai trabalhar o peitoral, depois a gente vai fazer um exercício de costas, abdominal e por último agachamento para trabalhar a perna. Tá legal? Então vem comigo! Lembra que você vai procurar uma intensidade em torno de 7, 7, 8. Tá legal? Na primeira série pode estar um pouco mais fraco, mas depois você vai deixando ela subir. Agora vamos para as costas. Segura a toalha, braço bem esticado. Faz, concentrando bastante na musculatura das costas. Tá legal? Agora a gente vai para o abdominal. E vamos terminar fazendo o agachamento. Ok. Se eu tivesse cronometrado essa série, ela daria em torno de um minuto e meio. O que que eu aconselho para vocês? Descansa 30 segundos e volta a fazer outra série. Você vai fazer ao todo de 10 a 15 minutos. Tá bom? Faça de forma que você se sinta confortável, mas exige um pouquinho. Como eu te falei, numa escala de 0 a 10, 7 ou 8. Valeu? Bom galera, agora a gente chega à terceira e última parte da nossa atividade. E ela é uma parte de retorno à calma. Tá? Então vamos fazê-la de forma bem relaxada. As posições que eu vou fazer aqui, você pode, quando quiser em casa, ficar em torno de 20 a 30 segundos em cada uma delas. Tá bom? Aqui para efeito de demonstração, eu vou fazer com um pouquinho mais de velocidade. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.